o foco. Pensa o seguinte, quando você, vou até criar uma outra aqui, você tem que pensar em uma coisa que é o foco em uma única tarefa. Porque você é uma empresa de recursos limitados. Se você, imagina o seguinte, você tem aqui a tarefa mais lenta. Então, tarefa mais lenta, tarefa mais lenta. Essa, ou a etapa, vai, a etapa do funil. Então, você tem aqui uma etapa, que é etapa mais lenta. E aqui é sem foco. Sem foco significa que você tem várias etapas, inclusive a etapa mais lenta. Com foco, você atua sobre ela. Você atua sobre essa etapa aqui. Sem foco, você atua um pouquinho aqui, 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 um pouquinho aqui. Fazendo o quê? Dividindo, dividindo os seus recursos. Se você divide os seus recursos, a tarefa que realmente importa, que é essa daqui, vai receber poucos recursos. Se ela vai receber poucos recursos, ela vai demorar mais e você não vai resolvê-la direito. Se você pega todos os seus recursos e você coloca nessa etapa, você vai resolvê-la da melhor maneira e da maneira mais rápida. Aí você tem um impacto muito maior no seu negócio. Só que as empresas não sabem qual é essa etapa mais lenta, porque elas não têm os números. Então, para elas, é tudo igual. Se é tudo igual, ela vai tentar resolver tudo. Por quê? É tudo igual, ela não sabe onde que ela coloca foco. E, de fato, se você não sabe onde colocar o teu foco, é melhor você tentar resolver tudo mesmo, porque você não sabe qual é que vai funcionar. Mas se você sabe onde colocar o teu foco, porque você sabe qual é a etapa mais lenta, ao invés de você agir desse modo aqui, você vai fazer isso aqui. Você vai colocar foco na etapa mais lenta. Na etapa mais lenta, por exemplo, do funil, do processo. Então, se você tiver essa percepção de negócios, você vai começar a ter gestão.